Porto Nacional faz 157 anos e dá pra perceber que a nossa cidade mudou e está cada vez melhor. Tudo isso porque você acreditou e a mudança chegou. Chegou na iluminação pública de qualidade. Chegou na saúde, que agora funciona de verdade. E na educação, com novas escolas e mais alunos na rede municipal. A mudança chegou pra valer no trato com as pessoas e servidores públicos, que agora são respeitados e valorizados. Chegou na infraestrutura, melhorando a cidade e realizando o pró-asfalto. E chegou na cultura e no turismo, que valorizam a nossa história, nossas tradições e faz a alegria da nossa gente. Parabéns Porto Nacional, uma cidade cada vez melhor e cada vez mais nossa. Prefeitura de Porto Nacional, governando para todos. Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a Churrascaria Espetos. Um cardápio variado, onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes, com um delicioso tempero que você só encontra na Churrascaria Espetos. E você, que gosta de uma boa massa, servimos diariamente aquela lasanha especial. Bem como aquele saboroso peixe assado, tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade, com cortes especiais. Picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos. Atendendo bem desde 1999, na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-6971. Quer dar destaque à sua empresa? Quer faturar mais? A Gráfica Marte Monter é a sua melhor opção. Notas fiscais, blocos de pedidos, cartazes, cartões de visita, convites de casamento e toda a linha de gráfica que você precisa para a sua empresa ou evento. Impressão em alta definição, instalação de fachadas, banners e adesivos. Fazemos também fachadas em letras caixa em PVC expandido. Não gaste tempo e nem dinheiro. Venha direto para a Gráfica Marte Monter, na Avenida Joaquim Aires, Sala C, número 2512. No centro de Porto Nacional. Telefones 3363-1577 ou 98453-1495. Lá vai minha saudade, beber os Danone, pra ver se há vontade de te ver. Só medir uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a sua rádio enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a coma deixendo. Os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de beber. Nessa força que eu tô, não dá. Boa tarde. Hoje, sexta-feira, 17 de agosto, estamos iniciando mais uma edição do nosso TVN Notícias, aqui na TV Nacional, no seu canal 29. E nós vamos ver que a balsa que o governo mandou para fazer a travessia de caminhões com cargas acima de 30 toneladas, pelo motivo da ponte estar interditada, continua atracada sem fazer nenhuma dessas travessias. Vamos ver também que desembargador de Palmas está sendo investigado por liberar o mandante de uma chacina, né? Recebendo propina. Ok? Vamos ver também que teremos aí uma entrevista com o presidente do Sindicato Rural de Porto Nacional, Sérgio Giriatti, que vai nos antecipar algumas informações sobre a exposição de 2018, que acontecerá em outubro. E vamos ver que a polícia prendeu em Palmas três homens por terem colocado fogo lá na Serra do Lagiado. E também vamos ver como estão as obras lá na Avenida Perimetral, que liga ali o fórum até o setor Brigadeiro. E vamos passar para vocês aqui uma relação breve dos candidatos portuenses, que irão disputar as eleições agora à Assembleia Legislativa, à Câmara dos Deputados e também ao Senado. E vamos também aqui receber o pessoal do Centro Espírita Caminheiros de Jesus, que vai falar sobre o início da Semana Espírita, que inicia hoje. Ok? Isso tudo logo após os nossos comerciais. Quer dar destaque à sua empresa? Quer faturar mais? A gráfica Marte Monter é a sua melhor opção. Notas fiscais, blocos de pedidos, cartazes, cartões de visita, convites de casamento e toda a linha de gráfica que você precisa para a sua empresa ou evento. Impressão em alta definição, instalação de fachadas, banners e adesivos. Fazemos também fachadas em letras caixa em PVC expandido. Não gaste tempo e nem dinheiro. Venha direto para a gráfica Marte Monter, na Avenida Joaquim Aires, Sala C, número 2512, no Centro de Porto Nacional. Telefones 3363 1577 ou 98453 1495. Porto Nacional faz 157 anos. E dá para perceber que a nossa cidade mudou e está cada vez melhor. Tudo isso porque você acreditou e a mudança chegou. Chegou na iluminação pública de qualidade. Chegou na saúde, que agora funciona de verdade. E na educação, com novas escolas e mais alunos na rede municipal. A mudança chegou para valer no trato com as pessoas e servidores públicos, que agora são respeitados e valorizados. Chegou na infraestrutura, melhorando a cidade e realizando o Pro Asfalto. E chegou na cultura e no turismo, que valorizam a nossa história, nossas tradições e faz a alegria da nossa gente. Parabéns, Porto Nacional. Uma cidade cada vez melhor e cada vez mais nossa. Prefeitura de Porto Nacional. Governando para todos. Moderna, totalmente requintada para atender você e a sua família, aqui você encontra o melhor churrasco gaúcho. E todas as quartas-feiras, sábados, domingos e feriados, temos a melhor comida japonesa para você aproveitar com toda a sua família. Pratos exóticos. Venha você também conhecer a melhor churrascaria de Porto Nacional. Churrascaria do Trevo. Telefone 3363 1328. Vamos começar, então, nossas matérias. Mas antes, eu quero mandar um abraço a todos vocês que nos acompanham através do Canal 29. Lembrando que logo, logo estaremos também com nossas transmissões no Sinal Digital, ok? E também um abraço a todos vocês que nos acompanham através da nossa página do Facebook, TV Nacional 29, que está aí a cada dia aumentando a nossa audiência, tanto nas redes sociais, como também no nosso Canal 29, que chega aí a toda Porto Nacional no conforto de seus lares, ok? Bom, agora nós vamos ver que a balsa, o governo do Estado enviou uma balsa para que fosse um substituto para a ponte, enquanto a ponte não seja construída, o que parece que é uma novela interminável, né? Está mais parecendo uma novela mexicana, que realmente já se anunciaram por diversas vezes o início das obras da ponte aqui do Rio Tocantins, em Porto Nacional, mas até o momento nem sinal do início das obras. E para remediar, o governo do Estado enviou para cá uma balsa, que iria fazer a transposição dos caminhões com cargas acima de 30 toneladas, que hoje estão impedidos de passar pela ponte. Mas até o momento, a balsa está atracada desde quando chegou. Vamos ver. Há aproximadamente três meses, a TVN exibiu uma matéria para mostrar a balsa, que veio de Palmas para fazer a travessia dos caminhões acima de 30 toneladas na ponte de Porto Nacional. E mostramos que a balsa estava parada no lugar ali, atracada, do outro lado ali, perto da ilha. E hoje voltamos ao local, retornamos aqui para mostrar que a balsa ainda continua no mesmo local. Ainda não funcionou. E por falar em ponte, estamos aí próximas eleições e não se fala mais na construção da ponte. Assim como nós fizemos na primeira reportagem, logo no início das nossas atividades, no final de maio, início de junho, nós contactamos com a DENIT. Mas lá ninguém sabe falar sobre o assunto, ninguém nos deu uma resposta concreta. Falaram que iria retornar para a TV, não fizeram. E desta vez, novamente, tentamos o mesmo contato. Mais uma vez, a pessoa que atende lá o telefone não tem nenhuma informação. E com isso, a gente continua vendo a balsa atracada aqui na praia de Porto Real e sem fazer a sua função, que seria transportar os caminhões com cargas acima de 30 toneladas. A gente pede para que as autoridades tomem a providência, para que possa resolver, pelo menos de forma paliativa, essa travessia, evitando assim que os caminhões deem uma volta maior e aumente assim o frete e o desgaste, tanto físico para os seus motoristas como para os seus caminhões. Então, fique aí, mais uma vez, dado o recado a respeito dessa falta de atenção a esse problema tão grande e tão já antigo, que é a interdição da ponte de Porto Nacional. Lembrando que, nesse período eleitoral, é que nada vai acontecer mesmo, até mesmo por impedimento de lei, que o governo não pode dar início às obras da ponte, mas sabemos que, logo, logo, em outubro, acabam-se as eleições. E, mais uma vez, a gente espera que essa obra tão esperada tenha o seu início. Bom, agora nós vamos ver que um desembargador do Tocantins está sendo suspeito de ter vendido várias decisões, libertando presos, auxiliando prefeitos com suas contas rejeitadas. E esse desembargador, agora, está sendo investigado por ter vendido um habeas corpus para um mandante de uma chacina. Vamos ver como está essa situação. O Ministério Público Federal afirma que o desembargador Ronaldo Eurípedes, do Tribunal de Justiça do Tocantins, recebeu 300 mil reais para tirar da cadeia Carlos Roberto Pereira, acusado de encomendar uma chacina contra uma família de ciganos. O crime foi em 2012, no norte do Tocantins, e o suspeito recebeu um habeas corpus de Eurípedes em 2013. No ano passado, Pereira foi condenada a mais de 76 anos de prisão, mas ainda recorre da sentença. Nesta quarta-feira, 15, o desembargador foi alvo de uma operação da Polícia Federal. Ele é investigado por vendas de sentenças e enriquecimento ilícito. Desde que assumiu o cargo de desembargador, em dezembro de 2012, Eurípedes adquiriu 28 imóveis e também investiu dinheiro em cabeças de gado. A operação TOT, autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, foi deflagrada nesta quarta-feira. A polícia investiga a suspeita de venda de decisões. Mais de 50 policiais cumpriram mandados de busca e apreensão. O desembargador, o ex-procurador de justiça e os filhos dele foram intimados para prestar depoimento. Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início por meio da denúncia encaminhada ao STJ para apurar a conduta do desembargador. Os investigados podem responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, concussão, lavagem de dinheiro e associação criminosa. E não é a primeira vez que desembargadores do Tocantins são investigados por venda de decisões. Anteriormente, quatro desembargadores foram, inclusive, condenados. Agora, a pena de condenação para um desembargador é justamente a sua aposentadoria compulsória. Diferente de outros criminosos comuns, cidadãos que praticam crimes, mas que vão para a cadeia, os desembargadores são exigidos que sejam aposentados compulsoriamente e recebendo seus salários. O que é uma pena, talvez seja até um brinde, né? Para que ele possa aí desfrutar de férias antecipadas. É a justiça do Brasil fazendo as leis para eles mesmos, ok? E nós vamos ver agora... Não, agora não. Agora eu quero dar um recado para vocês aí que precisam de internet, né? Eu sei que muitos aqui já estão até sabendo que eu estou falando da Infotel. A Infotel vai prestar um serviço para você de ótima qualidade, levando até você um sinal através de fibra ótica, o que vai lhe dar rapidez e a garantia de que o seu sinal não caia. Então, internet, pensou em internet, ligue 3363-2227 e contrate o serviço da Infotel. Você ficará muito bem servido e, com certeza, correrá o mundo aí através das suas intermináveis conexões online. Então, ligue Infotel, ok? E agora nós vamos aos nossos breves comerciais para que logo, logo a gente traga aqui para você mais notícias. E agora nós vamos aos nossos breves comerciais. Não gaste tempo e nem dinheiro. Venha direto para a Gráfica Marte Monter, na Avenida Joaquim Aires, Sala C, número 2512, no Centro de Porto Nacional. Telefones 3363-1577 ou 98453-1495. Lá vai minha saudade, beber os danone, pra ver se há vontade de te ver. Sone de uma vez na minha cabeça, eu já tô vendo a sua de enxaqueca. Lá vai meu orgulho, perdendo a vergonha, a coma deixendo, os dedos tremendo com vontade de ligar. Já tô com medo de me rejeitar. Não fala não pra mim, bebê. Senão eu morro de beber. Nessa força que eu tô, não dá. Porto Nacional faz 157 anos. E dá pra perceber que a nossa cidade mudou e está cada vez melhor. Tudo isso porque você acreditou e a mudança chegou. Chegou na iluminação pública de qualidade. Chegou na saúde, que agora funciona de verdade. E na educação, com novas escolas e mais alunos na rede municipal. A mudança chegou pra valer no trato com as pessoas e servidores públicos, que agora são respeitados e valorizados. Chegou na infraestrutura, melhorando a cidade e realizando o pró-asfalto. E chegou na cultura e no turismo, que valorizam a nossa história, nossas tradições e faz a alegria da nossa gente. Parabéns, Porto Nacional. Uma cidade cada vez melhor e cada vez mais nossa. Prefeitura de Porto Nacional. Governando para todos. Moderna, totalmente requintada pra atender você e a sua família. Aqui você encontra o melhor churrasco gaúcho. E todas as quartas-feiras, sábados, domingos e feriados, temos a melhor comida japonesa pra você aproveitar com toda a sua família. Pratos exóticos. Venha você também conhecer a melhor churrascaria de Porto Nacional. Churrascaria do Trevo. Telefone 3363-1328. Antes de irmos às nossas notícias, eu quero aqui mandar um abraço a você que está ligado na nossa programação da TV Notícias, tanto aqui no seu televisor, através do Canal 29, quanto também da nossa página no Facebook, que é a TV Nacional 29. Quero mandar um abraço, então, para José Augusto Ferreira, que está nos assistindo. Também para o vereador Tony Andrade. Muito obrigado pela audiência, Tony. Também para a Maria do Carmo, para a Elza Coelho, para Elton Correia, Lázaro Oliveira, Daiane Cavalcante, José Augusto Ferreira. São várias pessoas que estão aqui ligadinhas aí na nossa programação e sabendo aí das notícias de Porto Nacional. Logo, logo, daqui a pouquinho, você vai ver aí as primeiras notícias, né? Divulgadas, então, sobre a próxima agropecuária de Porto Nacional. Uma entrevista breve aí com o presidente do sindicato, né? Que é o Sérgio Iatti, que vai falar aí sobre como está sendo já programado. Logo, logo, segundo ele, as informações através de publicidade estarão aí para todos poderem curtir mais uma agropecuária aqui em Porto Nacional. Agora, nós vamos ver, inclusive, que a polícia prendeu três homens lá na Serra do Lagiado que colocaram fogo em um entulho e que acabou perdendo o controle. Vamos ver. Três homens foram presos nesta quinta-feira em Palmas por causar um incêndio florestal na Serra do Lagiado. Os suspeitos teriam confessado à polícia civil que atearam fogo em entulho e acabaram perdendo o controle da situação. Os agentes estavam no local para entregar uma intimação judicial a respeito de outro caso quando perceberam as chamas. O delegado Pedro Ivo Costa Miranda entendeu que houve dolo eventual quando a pessoa assume o risco de cometer o crime. O local atingido pela queimada é de vegetação nativa do cerrado e só poderia ser incendiado caso houvesse autorização dos órgãos ambientais para queima controlada. É como nós já dissemos aqui, o fogo por menor que seja sempre pode perder o controle sobre ele e fazer um estrago maior. Ainda mais próximo à Serra do Lagiado como eles estavam. Realmente o fogo hoje em dia não é a melhor opção. Até mesmo dentro da cidade, no seu quintal. Vamos aí, como já disse o capitão bem-vindo do Corpo de Bombeiros de Porto, que as folhas devem ser condicionadas em um saco plástico e colocadas para que o caminhão do lixo a leve para o aterro. Então nada de colocar fogo nessa época do ano que o vento está aí para propagar e perder o controle. Bom, agora nós vamos ver que as obras lá na Avenida Perimetral, que liga o fórum com o setor Brigadeiro, já estão bem adiantadas. Vamos ver como é que está lá. Nós estamos aqui agora na pista principal que dá acesso ao bairro Planalto. E está sendo feito uma duplicação. As obras já estão em andamento. E podemos observar ali, logo ali atrás, o fórum da cidade. E aqui, a duplicação da pista. Ali atrás, podemos ver que temos ali o depósito, onde eles estão guardando os materiais. E também um caminhão e um trator. Vamos mais à frente para conferir a que pés está esta obra. Nós estamos aqui um pouco mais à frente, próximo aqui do setor Brigadeiro. E é importante lembrar que este projeto de duplicação contará com ciclovia aqui no meio, sinalização, pavimentação asfáltica com calçadas, além de drenagem pluvial. Tudo isso para bem atender a comunidade aqui desta região. Bom, esta aí é uma obra realmente de grande valor, porque o pessoal ali já clama por ela há muitos anos. Era uma travessia escura, estreita e perigosa. Agora com a duplicação, com a ciclovia e a iluminação já vai dar realmente muito mais segurança para todos que possam passar por aqui no local. E segundo o secretário Cleovan Lemos, que esteve aqui conosco aqui esta semana, nos dando uma entrevista, ali a iluminação já foi feita, a área já está iluminada, mas ali vai receber realmente uma iluminação, como está sendo colocada em toda a cidade, de estas lâmpadas mais modernas, que são lâmpadas de LED, e que vai realmente deixar tudo muito claro e muito seguro. A gente com certeza irá mostrar aqui para vocês esta obra pronta. É o que nós queremos trazer para todos vocês aqui, esta obra finalizada e sendo assim a população muito bem servida, ok? Agora eu gostaria de lembrar a vocês, como nós vimos aí no nosso intervalo comercial anterior, que a Churrascaria do Trevo é uma das suas boas opções para uma boa refeição aqui em Porto Nacional. A Churrascaria do Trevo te traz aí a oportunidade de degustar um excelente churrasco. É uma pista de quentes e frios com várias variedades e também, é claro, uma infinidade de sobremesas. Você está aí, ali, toda uma equipe pronta para te atender, no maior capricho e com muita segurança na higiene da sua cozinha, a Churrascaria do Trevo traz para você esta boa opção para um bom almoço e também para um jantar aqui em Porto Nacional. Então, fica aí dado o recado, não vá almoçar agora, espere terminar a nossa programação, logo, logo você pode se dirigir à Churrascaria do Trevo, ok? Agora nós vamos ver esta entrevista, então, com o presidente do Sindicato Ural, Sérgio Iate, que vai nos antecipar algumas informações sobre como irá acontecer mais uma exposição em Porto Nacional. Vamos ver. Nós estamos aqui no Sindicato Ural com o presidente Sérgio Augusto para falar a respeito da programação da exposição agropecuária e também da cavalgada. Olha, já estamos organizando o que vai acontecer, a carreata com as comitivas dia 1º de setembro. No domingo vai ter a cavalgada, os cavaleiros participando para não ficar tudo misturado, nós organizamos. Nós também estamos, a pecuária nossa esse ano era de 9 a 16, a gente vai mudar ela para duas semanas para frente, para poder, que bateu muita pecuária com a data da nossa, e para a gente não ficar dividindo e enfraquecendo a pecuária da gente e enfraquecendo a dos outros, a gente resolveu mudar a data. Então, nós mudamos ela de 28 a 5 de outubro, vamos fazer a nossa pecuária. E já estamos fechando a taxa grata, que a gente já tinha fechado um show, que vai ser melhor as qualidades de show para nós também, você entendeu? Que nós estamos contratando, que tem mais facilidade para a gente também. Então, eu acho que vai ser um sucesso, a turma está catando bom, e eu acho que vai dar certo. Então, dá para o pessoal se organizar, né? Vender os ingressos para as comitivas. Dá, dá. As comitivas já vão vender já, porque a comitiva, ela é agora em setembro, vai vender os ingressos, e depois eles vão ajudar a gente na pecuária, que nós vamos cobrar só um dia, um ou dois dias de show só, se o show for bom, senão vai ser portões abertos. Nós estamos programando para fazer uma guanda de pecuária, né? E não tem que, não falei para você, o problema nosso é nós não dividir com 10, 12 pecuárias, nós não temos expositor para isso, nós não temos gado de argola, de elite para isso, maquinário. Então, nós não podemos encarar uma coisa que talvez não vai dar um bom resultado. Nós temos obrigação de fazer uma guanda de pecuária, que eu acho que o Expo Nacional desse ano vai prometer muito. Logo mais, vocês já estarão fazendo a divulgação, né? Dessa mudança. Isso, já vai começar já as propagandas, porque hoje essa propaganda fica no cara, a gente está organizando a partir já das cavalgadas, nós já divulgamos a pecuária direto, já divulgando e passando para todo mundo de primeira mão para o povo de Porto e região. Isso aí, muito obrigada. É isso aí. Então, a grande expectativa que todos vivem aí para essa festa, que já é uma grande tradição em Porto Nacional e que atrai pessoas de todo o Estado para curtir essa que realmente se destaca por sua organização. Serginho, como é conhecido aí, ele realmente está à frente já há muitos anos e vem promovendo aí com muita habilidade essa grande festa, né? Trazendo aí bons shows. Com certeza, este ano não vai ser diferente, ok? Agora nós vamos aos nossos comerciais e daqui a pouquinho vamos trazer uma matéria fornecida aí pela Delegacia de Defesa da Mulher, aqui de Porto Nacional, que mostra aí um marido que prendia a sua esposa em casa, né? Fazia dela um cárcere privado e judiava com muitas agressões físicas. É daqui a pouquinho, depois dos nossos comerciais. Porto Nacional faz 157 anos e dá para perceber que a nossa cidade mudou e está cada vez melhor. Tudo isso porque você acreditou e a mudança chegou. Chegou na iluminação pública de qualidade. Chegou na saúde, que agora funciona de verdade. E na educação, com novas escolas e mais alunos na rede municipal. A mudança chegou para valer no trato com as pessoas e servidores públicos, que agora são respeitados e valorizados. Chegou na infraestrutura, melhorando a cidade e realizando o pró-asfalto. E chegou na cultura e no turismo, que valorizam a nossa história, nossas tradições e faz a alegria da nossa gente. Parabéns, Porto Nacional! Uma cidade cada vez melhor e cada vez mais nossa. Prefeitura de Porto Nacional. Governando para todos. Quer comer bem? Em um ambiente familiar e agradável? Então venha para a Churrascaria Espetos, um cardápio variado, onde você encontra uma variedade de saladas frias e pratos quentes com um delicioso tempero que você só encontra na Churrascaria Espetos. E você, que gosta de uma boa massa, servimos diariamente aquela lasanha especial, bem como aquele saboroso peixe assado. Tudo isso com bom atendimento de uma equipe profissional pronta para lhe atender. E é claro, temos o mais variado churrasco da cidade, com cortes especiais, picanha, cupim, filé, carneiro e vários outros para atender o seu paladar. Churrascaria Espetos, atendendo bem desde 1999 na rua Frederico Lemos, no centro de Porto Nacional. Telefone 3363-6971. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, gente, sela com um beijo. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu midinho com o seu midinho. Então fechou, o trato tá feito, aqui não tem assinatura, gente, sela com um beijo. Agora, né, meio-dia e meia, nós estamos nos aproximando aí daquele momento que a gente quer realmente almoçar, né? E nós vimos aí que também uma boa opção aqui é a churrascaria Espetos. Churrascaria Espetos, aí uma tradição já de muitos anos aqui em Porto Nacional, oferece um ótimo almoço, tá? É ali na Frederico Lemos, bem no finalzinho da Frederico Lemos, onde você encontra aí um churrasco também muito diversificado, uma caranha assada excelente, lasanha pra quem gosta de uma boa massa, saladas, e é claro, um atendimento familiar lhe proporcionando aí uma ótima refeição. Então, churrascaria Espetos é agora também aqui na Frederico Lemos, tá? Chegue lá e tenha uma boa refeição. Agora, nós vamos ver, então, como anunciei, que um marido mantinha em cárcere privado a sua própria esposa e agredia fisicamente, inclusive no momento de sua gravidez. Ela já estava aí chegando aos nove meses de gravidez e teve as mãos amarradas e arrastadas pelo mato e agredida. Vamos ver como que foi essa crueldade. A Polícia Civil do Tocantins deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor de Maicon Rodrigues da Silva, o qual mantinha a companheira em cárcere privado entre constantes agressões físicas. Em uma das vezes, a companheira estava grávida de oito meses, próximo a dar à luz, quando foi arrastada pelo mato com os pulsos amarrados, sem qualquer chance de oferecer defesa, enquanto era agredida. Após denúncia anônima, há pouco mais de um mês, a investigação foi deflagrada pela Delegacia Especializada em Defesa da Mulher de Porto Nacional e representada pela prisão do suspeito. Desde então, o agressor encontrava-se foragido, sendo capturado na tarde de ontem. As informações nos chegaram através da Delegacia Especializada na Defesa da Mulher de Porto Nacional, que tem praticado várias ações contra esses crimes de abuso contra a mulher aqui de Porto Nacional e também de toda a região. A gente vai aqui sempre mostrar para vocês, sempre que disponibilizarem essas matérias, para que realmente a comunidade possa ficar em alerta a esse tipo de agressões. Lembrando, mais uma vez, a vocês que este ano, agora, tivemos aqui uma entrevista com a defensora pública daqui de Porto Nacional, a Denise Souza, que falou sobre os 12 anos da Lei Maria da Penha, que é a maior proteção às mulheres que sofrem agressões dos homens, principalmente dos seus companheiros. Então, se você souber de algum caso que mereça ser investigado, mereça ser denunciado, não se acanhe. Faça uma denúncia, mesmo anônima, à Delegacia da Mulher, para que essa pessoa pare de sofrer essas ameaças e essas agressões. Agora, nós vamos ver que Porto Nacional, tradicionalmente, leva várias pessoas para representar todo o Estado para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados em Brasília e também para o Senado. E nessas eleições de 2018, não vai ser diferente. Diversos nomes de pessoas aqui de Porto Nacional, que hoje já estão na vida política, outros estão entrando pela primeira vez na disputa, irão concorrer, então, às eleições de 2018. Aqui, agora, nós vamos apenas apresentar os nomes a vocês, numa relação que nós buscamos junto aos registros, pesquisamos aí, então, aqueles que apresentaram e foram registrados as suas candidaturas, nós vamos aqui apresentar para vocês. Não tem nenhuma entrevista com nenhum como também, não poderia ter, conforme a lei eleitoral. Mas apenas apresentando a vocês os candidatos portuenses, lembrando que todos eles são filhos ou moradores de Porto que fazem parte da nossa comunidade portuense. Vamos ver. Porto Nacional, mais uma vez, lança diversos nomes para a disputa à eleição ao Poder Legislativo Estadual e Federal. Entre os nomes já conhecidos na política estadual, há também os que buscam pela primeira vez a vaga na Assembleia do Tocantins. Entre todos os candidatos estão Cleito Cardoso, pelo PTC, Djalmar Araújo, pelo PV, Eduardo Maia, pelo PROS, professor Júnior Gel, pelo PROS, Ricardo Aires, pelo PSB, Rony Von Maciel, pelo PROS, Tonho Andrade, pelo PHS, e Valdemar Júnior, pelo MDB. Para a Câmara dos Deputados, irão concorrer os portuenses Capitão Diógenes, pelo PSL, e Vicentinho Júnior, pelo PR. E pelo Senado, estará concorrendo o atual deputado federal, César Halum, pelo PRB. E, portanto, são nomes que estão à disposição dos eleitores, não só de Porto Nacional, mas de todos os tocantinenses, de todo o Estado do Tocantins, e com certeza, essas pessoas, estando lá, irão representar não só o Estado, mas principalmente a cidade de Porto Nacional, de onde tem as suas origens. Então, a todos eles, desejamos boa sorte, indistintamente, não estamos vendo aqui nenhuma sigla partidária, mas torcemos para que o eleitor possa realmente ter a capacidade de buscar e eleger aquele que for melhor para o nosso Estado. É bom avaliar as suas fichas, o seu passado, as suas ações como homem público, para que você realmente possa dar o seu voto a quem realmente merece. Então, fica aí a apresentação destes nomes. Caso, a gente quer dizer que caso um ou outro não tenha sido relacionado, pode nos procurar para que a gente possa anunciar como sendo um dos candidatos de Porto Nacional. E aqui, a gente estava aguardando o pessoal que viria fazer o convite para vocês do início das ações da terceira semana espírita, que acontece hoje. Hoje é o início dela. Mas, o pessoal realmente teve um compromisso aqui fora de hora e não pôde vir aqui ao nosso estúdio, mas fica aqui o convite às 19h30 horas hoje, inicie-se então a Semana Espírita coordenada pelo Centro Espírita Caminheiros de Jesus aqui de Porto Nacional. Então, a todos vocês um bom fim de semana e lembrando que às 19h estaremos reprisando esta matéria de hoje. E na segunda-feira estaremos com mais uma nova edição do TVN Notícias aqui no seu canal 29 e também na página nossa do Facebook. A todos vocês um ótimo fim de semana e até segunda se Deus quiser. De segunda a sexta-feira sempre ao meio-dia você acompanha pela TV Nacional o programa TVN Notícia com as informações locais, regionais e nacional. Apresentação Moacir Caetano TV Nacional Canal 29 Credibilidade e confiança no lugar certo. Vista você procura aí uma loja procura um local você vai e...